É, deixa eu aproveitar e dar uma olhada nessa arma aí, porque de fato, como eu falei, falta o monolíticos, a gente vai colocar ele agora. Eu vou tirar essa fita aderente ou eu vou tirar o cano leve personalizado? Tem um fio de mira? Não, eu vou tirar o cano leve. Deixa o negócio que vai me fazer andar mais rápido e eu vou colocar um carregador estendido. Ô louco, já começou mais uma partidinha? Vamos ver se as mudanças na arma vão fazer uma diferença, chat. Ah, não teve nem aquecimento, eu tava esperando pelo menos um aquecimento, mas não, já foi no rasgo. Agora, manos, eu acho que deu um grau, hein? Eu não queria ser o otimistão não, mas eu acho que a gente deu um grau na arminha. Manos, eu acho que sim, hein? A arma fez a parte dela, né? Faltou a minha parte de acertar os tiros, só. Entrou, safado. Pegamos. Pegamos. Tempo dessa arma tá muito curtinho mesmo, mano. Nossa, fui muito salvo pelo gongo já, duas vezes. Nossa, mulher, que o helicóptero fez a festa ali, hein, mano? Caraca, mano, o que que tá acontecendo? Caraca, mano, o que que tá acontecendo? Ué. O wavezinho, o wavezinho dos cria. Essa é a MP5 que tá bonita demais, né? Você sempre pensa assim, que isso aqui é 9. Está bonita de... Tá bonita, bonita, bonita demais. Essa é a minha maneira. E ela fica, tipo, derretendo um lodo roxo. É muito bravo, tá maluco. Casinhas, casinhas. Ai. Oxe, por que que minha bomba não explodiu? Calma, se você procurar ranked no rank pro 2, 3 aí, vai bem alta a chance, mano. Ah, levei dois bonitão, mas tomei o snipado ali, velho. O snipinho tá ali como? Daquele jeito, né? Só na pesca. Caralho, juntou seis malucos no drone. Juntou seis caras no drone, velho. Nice, mano. Olha, mano, eu vou falar. 50-44. Partidinha nervosa até o fim, mano. Foi nervosa até o fim, velho. Olha, olha. Conseguiu. Boa, garoto. É o que importa. Não desistir os a mais. Mano, mandamos bem nessa aqui. Essa aqui foi bom. Essa aqui foi bom. Essa aqui foi bom. A gente já jogou 15 vezes no mesmo mapa? Já. Mas essa aqui foi braba. Olha, moleque. Paramos em ponto, mano. Garoto. 89 pontos de XP, velho. Boa, manos. Boa, manos. Um bom mapa. Rankedzinha com classe samurai, hein, manos. Então é isso aí. Rul 791. Ó, ó. Se liga, hein. Essa aqui nunca fala, hein. Ó, ó, ó. Corre, corre, Patifinho. Corre, Patifinho. Corre, Patifinho. Corre, Patifinho. Corre, Patifinho. Corre, Patifinho. Vai, vai, vai. Puxa a linha. Vai pra esquerda. Vem aqui, ó. A menina vai afiar. O samurai. Samurai. Ah, empinei na hora que não podia empinar, velho. Que? Isso é um. E ali? Calma. Respira. Respira. Bira, vai. Vai ter escadinha aqui agora, ó. Olha aí, ó. Ih, tô voltando com a leiturinha de mapa, senhores. Estamos voltando, senhores. Estamos voltando. Puxa. Eu morri pro Paul Molly. Não é o que é engraçado o nick do cara. Puxa um bentezinho. Estamos voltando. Estou conseguindo voltar a ler o respawn, senhores. Vocês veem? Eu falei pra vocês que uma hora o ritmo entra aqui na bagaceira. O tio tá ali, vai pegar os caras dando mole e eu vou correr pra... Meu Deus, um cara nas costas desse maluco e deixou ele. Que loucura foi essa? Nunca tive um pintinho tão grande como agora a A. Estamos juntos, Patife. Aí que... Aí quebrou. Aí... Aí me desconcertou. Muito obrigado, Matoson, pelos quatro meses aí. Espero que seu pinto cresça muito ainda, meu querido. Valeu pela folha. Aí quebrou. Aí quebrou. Eu nunca tive um pintinho tão grande. Foi muito bonitinho, né? Ai, ai. Tão inapropriado pro horário. Que até dói. Pinei. Nossa, mas é na hora que eu acertei também, hein, meu parceirinho? Já foi logo dois, filho. Esse moço é bem chato. Esse moço, ele só fica naquela janelona. Mirado ali com cara de bobo. E me matando. Poxa, que susto da desgrama. Tomem. Tomem. Meu amigo. Foi um colateral. Foi um colateral. Meu amigo me controla. Alguém me controla que eu estou nervoso. Eu estou muito bravo. Ah, mentira. Ah, e o que está acontecendo? Não. Voltou, Orchette. Eu estava brilhando muito, velho. Eu estava muito nervoso nessa partida. Ai. Eu estava muito nervoso nessa partida, velho. Eu desconcertei, velho. Já não vou mais acertar tiro, mano. Lascou, lascou. Olha, desconcertou total, mano. Não acerto mais tiro, velho. Ganhamos. Ganhamos. Ganhamos e eu mereci essa vitória, tá? Eu queria falar isso aí. Queria falar que eu mereço essa vitória. Cada pedacinho dessa vitória aí é muito mais do que merecido do que mais merecimento. Eita, eita, eita. Moleque, abrimos, hein? Pro quanto? Pro 3? Pro 3, eu acho. Olha, mano. Caindo, ainda foi o meu MVP. Prozinho 3. Ah, não foi ainda. Minha. Próxima vai ser. Bora, chat. Mais uma samuraisinho. Porque quando o bagulho funciona, o bagulho funciona, tá? Mas é, a gente tem que criar, sabe? Uns padrões, assim. E aí, eu preciso de vocês. Porque eu não sou muito criativo, não. Volta, safado. Para de correr, rapaz. Ouvi seu passo, velho. Eu sou um samurai, filho. Eu estou conectado com todos os meus chakras. Eu escuto passos. Nossa, moleque. Vem mais um. Corre aqui na minha direção, na moral, moço. Pode correr mais um, vai. Os caras morrendo no drops, velho. É bom que o caminho para o chão fica mais curto, né, mano? Nossa, olha, mano. O cara deu o dropshot. Eu nem vi onde ele entrou, velho. Ele conseguiu encaixar perfeitamente embaixo da minha arma maravilhosa. Pinou, hein, amigão? Pinou, tomou. Vacilão. Nossa! Essa aqui, vocês viram? Que cagada, moleque. Eu queria pular na hora que ele pulou. Mas o meu boneco não está pulando. Pulou. Estava travando a pareidinha ali no cantinho. Moleque, mandei uma kill jump ali. Incrível, incrível. Oh yeah, babies. Vai segurando o patifão. Vai segurando o patifão. Cadê um pantezinho para nós, humilde? Pantezinho humilde. Tem um para lá e tem três para cá, velho. Tudo que nós queremos, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Pegou todos bobas aqui, ó. Nossa, quase! Ih, vai vir para cá. Carregadinha que chama essa aqui. Ah, moleque! Tamo brabo. Tamo brabo. Tamo engatando, velho. Tamo engatando aí, ó. Pescozinho até dói, mano. Até dói. Ó, ó. Sim, tinha aqui. Hum, ó, aqui ó. Hum, doizinha, doizinha. Bora. Pro-tif 3, mano. Vambora. façade, doizinha, doizinha. Vambora por lá.